E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Vamos almoçar aqui, ó, como foi mostrado no vídeo lá, né? No vídeo de short lá, ó. Comida baiana aí, tá vendo? Moqueca de peixe, vatapá, caruru, cortadinho de verdura, arroz e um refrigerantezinho aqui, ó. Então lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso. Agradeça a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa, tá certo? Então vocês são servidos. Vamos encher o bucho, vamos comer aí? Vamos comer, né? Muito bom, família. Delicioso, acabei de tirar do fogo ali, ó. Caldo aqui, ó, com peixe. Show de bola, família, muito bom. Vamos comer. Bom demais, não? Família hoje não tem história, não. Essa comida especial aqui, ó, mas não tem história hoje. Amanhã, amanhã, amanhã vai ter uma história, é, sobre quando eu era de infância aí, né? História de infância mesmo, nunca tinha muito. Vamos almoçar, família, vamos almoçar, vamos almoçar, família. Chega pra cá, vamos encher o bucho. É, família, eu tive que dar uma pausa aqui, porque começou a bagunça aqui de novo aí. É, vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer pra vocês, gravar aqui é complicado. Complicado, é muito difícil gravar aqui, viu? Pois é, pra vocês, eu, ó, sinceramente, fico muito chateado. Sei que vai ter um monte de gente falando besteira aí. Ah, porque você tá reclamando, não sei o que, reclamo mesmo, fujo. Reclamo, quando eu tô chateado, reclamo mesmo. Entendeu? E aí, parece que, parece que sabe quando a gente vai gravar. Cidadão, vem, vem, vem pra cá, pra porta aqui. Tá fazendo barulho com a moto dele, vem aqui na porta. Complicado, viu? Difícil. Hum. Ainda olha pra minha cara e dá risada, é brincadeira? Difícil, fujo, difícil. Pois é, família, é... Amanhã vai ter uma história muito top aí, né? Vocês vão gostar da história que eu vou trazer pra vocês aí. História da minha infância aí. Vou contar pra mim no capo canal, vocês vão amar. Olha a história. Olha a história. Vai aí. Eu não quis fechar a porta, família. Eu não quis, porque... É uma gladidade tão bonita que o dia tá fazendo aí. E se eu for fechar a porta... Se eu for fechar a porta, aí vai ficar a imagem muito feia. Entendeu? Eu resolvi... Deixar. A não ser que essa música que a gente tá tocando aí... Fique mais alta. Aí eu vou ter que fechar tudo. Família, o almoço tá muito gostoso, hein? Foi de bola. Amiguinha baiana aí, ó. Domingão, almoço de domingo aí. Bata pazinho. Simplesmente delicioso. Comenta aí embaixo. O que vocês acharam. Tá achando o vídeo aí. Se vocês gostam de comida baiana aí. Têm muitos inscritos aqui no canal. E na cidade onde eles moram. Nem conhecem essa comida aí. Então, já deixa nos comentários aí. Nos comentários que vocês acharam. Muito bom, muito bom mesmo, família. Vamos encher o bucho aí. Como dizem a minha amiga Andressa. Quero mandar um grande abraço aí. A minha amiga aí. Patrícia Azevedo Oficial. Tem canal aqui. Minha amiga da Aguilins. Também tem canal. Comendo com a Andressa. Tá de castelo aí. Todos os dias que eu tô falando com a minha amiga. Tem canal. Já corre lá. Se inscreve pra dar uma força pros meus amigos. Conseguir atingir o objetivo dele. Também. Culinária com carne rosa aí também. Bom demais, amigo. Bom demais, amigo. Letícia Mesquita. Se você gosta dessa comida, minha amiga. Deixa nos comentários aí se você gosta. Comida baiana. Uma delícia, Letícia, viu? Acredito que você já comeu, com certeza. E se não comeu. Mais do que na hora de você experimentar, minha amiga. Porque é muito bom. Acredito que você vai gostar. Eu gosto que você já comeu, com certeza. Show de bola. Darcy, comenta aí também, Darcy. O que você achou aí. Uma pessoa aqui, família. Aqui. Muito querida pra mim. Muito querida também pra mim. O nome dela é Dulce aí também, né? Ela sumiu. Escrita aí, desde quando eu comecei o canal. Veio através de Baianinha aí. Nunca mais ouvi comentário dela aqui. Ela falou pra mim, Alexandre, ó. Quando eu sumir, não pense que eu não tô mais assistindo seus vídeos, não. Eu tô assistindo. Só não tô comentando. Trabalho dela aí. Ela chega de madrugada. Mas, às vezes, a pessoa tá cansada mesmo, né, família? É difícil. Eu sei o que é isso. Porque eu acordo de madrugada também pra trabalhar. Mas, Dulce, minha amiga, ó. Comenta aí embaixo. Pra eu saber que você ainda continua aqui assistindo meus vídeos. Certo? Gosto demais de você, minha amiga, viu? Espero que você ainda esteja aqui ainda no canal. Já acompanhando aqui o canal, acompanhando os vídeos. Fica super feliz em saber que você ainda se encontra aqui. Tá certo? Já gostou do vídeo, ó? Deixa muito like aí. Família, me ajuda a bater essa meta de 4 mil inscritos. Eu tô com 3 mil aí e alguma coisa. 3 mil e 700 e pouco. Falta aí 200 e pouco inscritos. Muito pouco. Me ajuda a bater 4 mil inscritos aí, família. Com esse objetivo, é chegar a 4 mil inscritos. E também, ó. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. O cachorro da comida. Deixa muito like, como eu falei. Ativa o sininho aí. Pra eu não perder nenhum vídeo nosso. E também, compartilha meu vídeo. Pra que outras pessoas possam conhecer o canal e fazer parte da família. Certo? Um beijão, ó. Ah, e outra coisa. Quero lembrar pra todos vocês aí. Aquele rapaz do vídeo. Que é o rapaz que tá enfermo, né? Tá doente. O rapaz que tá com câncer aí. Deixei ali naquele último vídeo que eu fiz. Tô falando, né? Mostrei um texto, um trecho do vídeo dele ali. Ele mostrou como ele dá. Alguns inscritos me chamou no Instagram, né? Pediu o contato dele. Eu dei o contato dele. Também vai tá ficando aqui. O meu primeiro comentário fixado. O número dele aí. Certo? O celular dele pra vocês chamarem. Tirar as suas dúvidas que vocês quiserem. E também o pix dele. Pra quem quiser ajudar aí, família. Ajude, por favor. O medicamento que ele precisa tomar. É muito caro. Antes que alguém falhe. Alexandre, mas isso não é câncer. Não tem que fazer quimioterapia. Ele foi fazer quimioterapia. Mas quando chegou lá, o médico falou que já tava avançado. Não iria resolver. Porque ele tá se espalhando por outros órgãos aí. Entendeu, família? Ele é muito jovem. Tem apenas 20 anos. Tem filhinha aí. Tem a esposa dele, né? Tem uma família que precisa dele aí. Então peço a todos vocês que, por favor, família. Vamos ajudar. Esse meu amigo. Ele é um amigo meu. Certo? Peço a vocês que ajudem, por favor. Beijão, ó. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau, família.